Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Hoje, terça-feira, dia 22 de setembro, nós iremos trabalhar o trânsito. Vocês sabem o que é o trânsito? Trânsito é o movimento de pessoas e veículos, seja ônibus, moto, bicicleta. Todos devem estar atentos no trânsito, tá certo? E olha só, quando a gente sai de casa, de carro, se tiver que sair no carro, tem um item muito importante que deve ser colocado antes de sair, na hora que entra no carro. Você sabe qual é? O cinto de segurança, tá certo? As crianças, os bebês, devem estar nas suas cadeirinhas e de 4 a 7 anos, devem estar no seu assento também. E todos que estiverem no veículo, devem estar com o cinto de segurança. Isso é muito importante. E vocês sabiam que no trânsito tem um profissional que ajuda também? Vocês sabem como é o nome dele? É o guarda de trânsito. Ele fica com um bloquinho ali para os motoristas desobedientes, que é para anotar a plaquinha. E olha só, ele também usa um apito, porque no trânsito, às vezes, faz muito barulho. E para que os motoristas ouçam, ele tem um apito para sinalizar com a mão, tá certo? E olha só, no trânsito, nós temos vários sinais de trânsito. E também, sinalizações, temos semáforos, a tia vai mostrar para vocês. Uma dessas sinalizações que a gente utiliza bastante, que é, ela é pintada no asfalto, que é a faixa de segurança, ou faixa de pedestres, que é por onde nós, pedestres, passamos. A faixa de pedestres, ela é muito utilizada e ela garante a segurança de nós, pedestres, quando vamos atravessar uma avenida. E olha só, quando não há faixa de segurança e o semáforo, a gente tem que fazer o quê? Para você olhar para um lado, olhar para o outro da rua, para saber se vem automóvel, se vem uma moto, ou até mesmo bicicleta, porque também pode causar acidentes, tá bom? Falando de sinais de trânsito, nós temos o semáforo. O semáforo, ele tem três cores e cada cor tem um significado. A cor vermelha indica que o motorista deve parar. A cor amarela, o motorista deve ter atenção, pois o sinal vai mudar de cor e ele vai precisar ou seguir ou parar, tá bom? E o verde significa dizer que o carro, que os automóveis, motos, ônibus devem seguir, devem atravessar. E existe só o semáforo para os carros? Nada disso. Tem também o semáforo de pedestres. Este semáforo, ele é utilizado muito para nas avenidas. Lá no shopping, vocês lembram que no nosso shopping, eles têm um semáforo de pedestres? Pois então, e ele só tem duas cores. A vermelha, que o pedestre deve parar e deixar os carros passar. E a cor verde, que indica que os pedestres devem atravessar na faixa de segurança, tá certo? Olha só, crianças, por hoje é só. Vocês irão fazer a atividade do livro da página 120 até a 125, tá certo? E na próxima aulinha a gente fala mais sobre isso, sobre o trânsito, porque ele é muito importante. E nós estamos na Semana do Trânsito, na Semana Nacional do Trânsito, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aulinha. Obrigado. Obrigado.